Esse projeto que proíbe a contratação de condenados por racismo, já passou pela CCJ, né? É isso mesmo, Cíntia, já passou pela CCJ, inclusive durante uma reunião que foi realizada ontem na Assembleia Legislativa do Piauí, os deputados aprovaram o projeto do deputado Henrique Pires que passa a proibir a contratação de pessoas condenadas por crimes de preconceito, de raça ou cor, de assumir cargos públicos no Estado. A matéria contou com o parecer favorável do Ziza Carvalho, que informou no seu relatório que já existem leis semelhantes em seis estados brasileiros. O parlamentar acrescentou que a LEP já aprovou legislação que proíbe contratação de empresas que cometeram crimes semelhantes e que prolongar a proibição para os servidores é algo natural. Os deputados Evaldo Gomes, Francisco Lima, Fábio Novo, entre outros, acompanharam o voto do relator. O projeto agora segue para análise na Comissão de Administração Pública e Políticas Sociais, que deve se reunir hoje mesmo, nesta quarta-feira. Após ser aprovado na comissão, então, o projeto deve ser votado no plenário da Casa. Muito bem.